Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Você tá achando que eu tô ali? Ei lá. Tem ou não, pai? O cara ali falou assim... Pô, vocês são irmãos? Que este plof plof te der... RP de mendigo? Nossa, mano, olha o carro que esse cara aqui já tá, irmão. Eu não sou um teste lá. Eu tenho lá que fique. Perdi meu carro aí mesmo, meu carro acabou, né? É foda do Matheus aí, é foda. Edu Rico, dá o papo. Cheguei, cheguei Edu Rico. Ó o Matheus aí. Dá o papo. Ó, Matheus. Matheus, pode ver que pode. Vou lá onde, pai? Edu Rico. Ô, rola de andar com você aí não, véi? Que? Rola de andar com você aí não. Mano, tô estampando ou não? Você tá falando, mano? Rola de andar com você aí não? Rola de andar comigo? Moleque, tô falando, baixa? Não, é porque parece que você tá com uma pomba na boca mesmo. Agora ficou bom. Agora? Mas não tô falando nada agora. Não, tipo, a última frase. Ah, agora, né? E agora? É, agora, porra. Agora ficou qualidade, né? Fala aí. Mano, rola de andar com você, tipo assim, ganhar o dinheiro que você ganha, fazer o que você faz? Ou aquele carro ali não tem nada a ver com o dinheiro que você tem? Fala, fala, fala. Mano, não. Não é o que você tá imaginando não, viu? Vou te falar. Foda-se, se você falar eu vou bater. O cara vai roubar meu carro ou não? Mano, eu acho que aí vai tentar roubar seu carro. Se você quiser um segurança eu já tenho uma faca aqui agora. Ele tentar ali eu já... Faca? Faca hoje em dia não segura ninguém não, pai. Você tem arma aí, é? E eu não. Mas eu posso te fornecer se você quiser, hein? Meus contatos da praça aqui tá vendendo. Aí, ó. Aí, ó. Sai da praça, duro. Esses caras de praça é foda, né, velho? Como é teu nome, pai? Pode me chamar de... da grana. Teu nome, pai. Ou Levi. Pode chamar de Levi. Nossa. Levi o quê, mano? Mano, se tu for o Levi com teu personagem que eu não vou querer nem papo contigo, só. Sério mesmo, velho? Sério mesmo. Eu prejudiquei sua vida? Sério mesmo. Vou até descer daqui, hein? E já dá um papo pra aquela rapaziada sua lá que vai ficar de xereca na pista, caralho. Que que manda é nóis. Oh! Oh! Vem, não! Oh! Entra aqui, Levi. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Olha o cara sacou a arma. É isso mesmo, velho? Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Só pra gente conversar. Relaxa. Tá. Ó, deixa eu falar o bagulho na moral pra você. Falar na moral. Você já tá sabendo da história toda, não tá? Não tô, não. Você não é bobo. Já me atualiza aí, porque você tá ligado. A pista tá daquele jeito. O teu amiguinho lá, de cabelo vermelho, que parece um fósforozinho... Nem gosto dele, mano. Nem gosto dele, mano. O cara tá trazendo só bobo pra minha vida, irmão. Então... É pra parar aqui ou não? É isso aí. Melhor a gente conversar na parede aqui, pra ninguém ver, né? Vou te mandar a sincera. Manda aí. O maninho lá fez uma merda comigo, tentou me dar um golpe e acho que já te passaram a situação. Qual golpe que ele deu? Hã? Qual golpe que ele deu? Eu tava precisando de um carro baú, um pantinho. Ele chegou lá e falou, esse aqui é teu por 25. Falei comprar agora. Mano, eu negocio com essa... Aham. Eu negocio com essa cidade inteira. Eu nunca dou dinheiro antes. Certo. Ah, e um filho da puta que eu confiava, confiava. É ele, não do fofo. No passado pré-térito do imperfeito. Aham. Falou, mano, esse cara aí é de boa, pode... pode... pode pagar que ele te dá o bagulho. Meu Deus, 25 mil, ele... Caralho, que porra é essa? Salve, rapaziada. Prossiga. Tá. Eu passei os 25 mil, ele tentou sair com o carro. Eu fui atrás dele. Dei uma bala na nuca dele, desmaiei ele. Enfim. Conversa vai, conversa vem. Conversei com o Roberto Carlos lá, ele explicou a situação, bababá. Me pagaram meus 25 mil e a história morreu. Quer dizer... Mas você não perdeu as armas, né? Não, não era a arma, era o carro que eu tava ordenando. Ah, você queria só o baú, né? Eu queria o carro pra baú. Pode crer. Tava comprando o carro dele, meteu o golpe, tentou meter o golpe e tal, não sei o que. Fui atrás, ele me pagou por mim, a história tinha morrido. Aí quando foi há dois ou três dias atrás, eu tava no shopping, fazendo uma venda, que eu vendo umas coisas de lá. E passou uma BMW preta. É a minha. Eu sei. Só que tinha um amigo meu dentro do carro, e eu acho que vocês não perceberam. Não sei se você tava, enfim. Acho que não, na situação eu não tô nem sabendo. Aí meu amigo pegou e falou que a galera do carro ficou falando, ó, esse aí é o Matheus, ele tá cheio de dinheiro, não sei o que, bora pegar ele, não sei o que. Então assim, eu preciso entender se a história realmente morreu, porque por mim morreu, não quero nem conversa com vocês, cada um pro seu lado. Por mim a gente até faz negócios, porque eu tô aqui pro progresso, não tô pra... Business. Tu sabe que tá difícil pra todo mundo, certo? Tá difícil pra todo mundo, mano. Então, não adianta a gente ficar gastando arma, gastando recurso, trocando entre nós, enquanto nós tá tudo fodido e a polícia tá só mamando aí do Estado. Então, eu não quero... Eu ia ligar pro Roberto agora, inclusive. Agora, 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 e coincidentemente tu veio falar comigo. Então eu preciso saber se esse sequestro era pelo meu dinheiro, ou se era por ser quem eu sou. Mano. Porque o maninho aí já me ameaçou por telefone já. Até onde eu sei, a gente tava tentando meter sequestro em prol do dinheiro, porque a gente tá duro, não vou mentir não, tá me quebrado na pista. Todo mundo tá. E também eu acho que essa situação aí já morreu, mano. Porque nem eu tava sabendo, quando eu fui conversar com os caras, eles falaram, mano, arrumamos um BO aí que o TTTOK arrumou, mas ele já pagou e já morreu. Então assim, eu acho que não tá rolando mais nada não, velho. Então era pelo dinheiro? Tudo pelo dinheiro, mano. Nós estamos com zero na conta, tá ligado? Tá. Não, se era pelo dinheiro de boa então. Então já era? Não, por mim tá morto. Agora sim, né? Você sabe que eu ando com a rapaziada, o Roberto já tá sabendo aí, já tá todo mundo avisado. Se me acharem morto, sabe quem foi. Enfim. Não, fechou. Já é. Tá, essa parte morreu. Vamos falar de negócio. O que vocês estão precisando que eu possa ajudar em relação? Mano, então, sabe o que é foda? Porque se eu te falar o que a gente tá precisando, é a mesma coisa que todo mundo da cidade tá. É recurso pra fazer dinheiro, que é pra fazer sei lá o que, e tá todo mundo escasso. Sim. A gente tá gastando mais dinheiro do que a gente ganha. Quando a gente consegue juntar uns recursos inlegais, a gente já perdeu em algum motivo, seja polícia, seja sei lá o que, e aí a gente tem que tentar repor. A rapaziada que tá na pista aí, eles devem tá fortes, então eles tão tentando negociar, tipo assim, mano, eu te vendo aí por um precinho legal, mas irmão, esse precinho legal ainda não dá. A gente tá sem dinheiro mesmo. Então a gente precisa trabalhar mesmo, tá ligado? A ideia de sequestro aí eu fiquei sabendo que ia dar merda por causa do... de atrasar o lado de alguém que tava forte e os caras vêm comprar. Então eu acho que agora nós continuarmos trabalhando, roubar carro, casa, né? Mano, qualquer um que tu pegar pra sequestrar, tirando no máximo dois, se tu conseguir dois mil, tu conseguiu muito. Então, mas é isso que a gente tá conseguindo. Tá todo mundo trabalhando pra pagar parcela de carro, pra literalmente comer, viado. Eu comecei, aquelas armas que vocês estavam recebendo, grande parte eu tava arrumando. Tá ligado? Pode crer. Porque como eu comecei cedo o bagulho de negociar e tal, eu acabei conhecendo muita gente, tenho contato de uns quatro, cinco grupos aí de pista que me fornecem as paradas que eles roubam. Aí tu vai e paga. Eu meio que sou o comprador... É, eu meio que virei o comprador oficial. Eu falo, mano, antes de vender qualquer coisa, me liga, se tiver dentro do meu preço eu pago. E aí eu revendo. Então você tá com o estoque disso aí até o talo, pô. Não, não, não. Revendo na hora. Não seguro nada. Hum... Mano, tipo, acabei de comprar, por exemplo, semente virgem, um casalzinho, esse. Acabei de comprar por três mil, eu sei que eu consigo pelo menos sete nele, entendeu? Caralho, mano. Eu vivo de vender e comprar as coisas. Você tá igual aquele maluco lá do... Do Netdeal? O quê? O que você chega, apresenta o bagulho, fala o valor, ele pega e revende. Esqueci o nome. Mano, tipo assim, como eu tô muito tempo acordado e eu tô em todos os canais, querendo ou não, você acaba entendendo o preço das coisas, entendeu? Tipo, fajuta. Se tu comprar hoje uma fajuta por mais de dez mil, tu é burro. Certo. Não, não tem nem dez mil, senão esse é burro mesmo. Porque saiu muita, tá ligado? Camelou, ô louco. Se eu compro de sete, oito e venda a doze, sei lá, tô fazendo isso. Pode crer. É o que eu tô fazendo pra viver. Só que, mano, eu tô fodido porque não tá adiantando vender, cara. Mano, quem quer fajuta? Pra quê? Pra que tu quer fajuta hoje? Eu tenho a minha aqui pra minha proteção, mas tu vai usar ela pra quê? Se tu não consegue roubar uma caixinha... É, se não for pra pegar bala em otário, não tem nem pra que usar, né? Então, assim, a galera já percebeu que não tá tendo uso, tá ligado? É... Lockpick, que era uma parada que eu ganhava um dinheirinho também, parou de fazer sentido. Hoje a lock do bombado tá aí, qualquer grupo é a coisa mais fazenda você pegar. É, eu não tenho a lock, mano. Então, assim, é... Tá difícil, viado. Tá difícil fazer dinheiro na cidade, tá difícil pra todo mundo. Porque a rapazeira tá tentando fazer a maconha que tá pagando muito pouco. E caixinha, velho. Caraca, então tá osso, hein, velho. Tá, viado. Tá difícil pra todo mundo. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou investir em mim mesmo e começar a dar fuga, mano. O que que você acha? Se você for bom... É. É. Porque você vai pagar 2 na lock, tu não pode errar. Tu vai pegar 8 mil, tu limpa, 4 sujos, tu lucrou 2. Agora, se tu cair uma vez... 500 de gasolina... Nossa! Ou tu... Enfim, vai dar ruim, filho. Não tem erro. Resumindo, né? Continuar duro pra sempre. É. Ou então... Você espera aparecer mais coisa e... Acredito que vai chegar aí, né? Umas corridinhas, algumas coisas do tipo. A rapaziada começa a movimentar mais coisa. Porque... Tá difícil, mano. Tá, pode crer. Vambora então, mano. Tenho que ir no hospital fazer minhas paradas. Uh. Foi mal aí, hein? Elasquinha. Você tá com quanto na conta aí nesse estrabique tudo seu, véi? Pô, mano. Tu acabou de falar que vocês estão sequestrando gente por dinheiro. Tu acha mesmo que eu vou te falar? É. Você tem um ponto, né? Eu sou 100% suspeito. Mas eu não sou 100% burro, não, véi. Você tá com quanto na conta? Mais de 50 mil já, véi? Tô, tô. Já cheguei a ter 500 até, mas aí gastei de carro. Que? Mas, mano. Tu sabe como foi que eu fiz, né? É o óbvio. Caralho, mano. Eu vendi as paradas lá do VIP, pô. É a única forma que dá pra fazer dinheiro. Caralho, muita grana, mano. Me deixa no hospital lá. Você tem um lock pequenão pra eu poder roubar um carro e poder virar minha vida? Vou despegar aqui agora. Agora eu tô sem. Acabei de dar um ali. Ah, ele. Mas tem um lock do bombado aí fácil de você pegar, pô. É, só que ele cobra 2 mil. Pois é. Eu fiz esse dinheiro, gastei metade nesse carro. Esse carro aqui foi 400 e pouco. Tô liso, fi. Tô duro. Ah, você pagou 400 mil nesse carro aqui? Uhum. A gente tava querendo investir. Tipo, eu tava juntando dinheiro pra investir em alguma parada, tá ligado? Mas aí não tem porra nenhuma pra investir. Fiz uma plantação gigantesca, iradíssima e tal. Ia vender. Ai, tomar no culo. Tirei nem 5 mil pra ter noção. Caralho, essa cidade tá foda. Até quem tá duro tá revoltado e quem tá rico tá mais ainda, velho. É, fi. Tá difícil. Ô, só força, hein, mano. É nóis. A gente se vê. Bora ver, seu método. Colocaram roupão em mim que é isso. Vou tomar banho. Ô moça, já ouviu falar do novo método aí da cidade? Que método, meu Deus. Cara, a gente precisa de 3 coisinhas pra você sair daqui e tomar rumo na sua vida. Ilegalmente falando, legalmente falando, ou então até mesmo de um jeito mais, se é que você me entende, né? Vamos ver. Eu posso entrar aí? Eu posso entrar aí. E o que é que precisa? Investir 2 mil reais no meu peito. 2 mil e qual é a garantia? A garantia é que eu já vou te dar duas coisinhas aí que você vai sair daqui diretamente que você tá permitindo ali fazer o seu primeiro milhão. E o que que seria essas duas coisinhas? Mas aí se eu falar não vale nem a pena pagar, né moço? Não, mas como assim? Tipo assim, pode ser do ilegal. Preciso saber o que que você quer, né? Eu quero, eu quero, eu quero ter 2 mil reais aqui. Então já manda, então já manda. Já manda e é assim, é? Isso aí tá meio estranho. Passa teu número aí. Acho que é golpe. Você tá achando que é golpe? Nossa, velho, cara. Eu tô, eu acho. A mudança de vida bate na porta das pessoas e elas não atendem. E o Tiago Nigo falou isso uma vez, velho. Não, 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 calma aí. Olha aí. Olha, eu posso falar contigo? Eu posso falar contigo? Fala, irmão. Fala. Eu quero iniciar e bora. Ué, bora, meu amigo. Aí você investiu. Não confia nele, não. Não confia. Aí eu vou mais tu, é? Tu corre. Eu e tu? Tu corre pra sempre, pai. O chá põe bora ali fora pra eu te pagar. Ele vai te passar a perna. Aí, ó. Tá vendo como é que engana a boba, né? Ô, meu amigo. Tá. Ô, meu amigo. Quanto você não tem dinheiro? O que você faz? Ah, não. Se não tem dinheiro... Ah, muito caro. Tá doida. Ué, mas você não acabou de falar que você tem, meu amigo? Você não quer mudança de vida, velho? Eu quero. Então, meu camarada. Você vai andar comigo a partir de hoje. Você vai andar pra sair do abate ensinando coisas. Ah, mentira que você tá aqui. Bate aqui, velho. O que que dá um dano aí, velho? Eu também tenho dinheiro. O de rosa aí tá dando coisa aí, parece. Dinheiro? Ei, rapaz, mentira. É mentira, mentira. É mentira, mentira. Não, parceiro. Dá um bagulho aí. É comida. É comida, velho. É mentira, é mentira. Eu não tenho dinheiro com saúde, cara. Ah, vai. Tô com fome, velho. Os pobres metem. Eu tô com o cara da iFooder. Calma, calma, velho. Ô, rapaziada. Vamos fazer rebelião, velho. Protestam, protestam. Bora aí, velho. Protestam. 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 Como é? É dois contas, é dois contas. Dois contas, dois contas. Pra gente já começar a nossa jornada. Tu tem um carro aí, um carro. Ah, meu irmão. Tô querendo um dinheirinho pra poder mudar a sua vida. Você tá achando que eu não vou ter carro? Ô, chapéu. Eu vim pra carro, eu vim pra cá. Sai de perto aí, sai de perto. Não, não, não. Rapidão. Você sabe de algum jeito que consigo um dinheirinho fácil na cidade? Consigo, velho. Claro. Só sair ali na voa e fazer três rota que você consegue fazer dois mil. Não, deixa eu te falar. É assim, velho. Eu roubei umas trinta casas hoje, tá ligado? Tudo cheio de bagulho, tá ligado? Só que assim, eu não consigo vender, velho. Você tem que achar o bombado, irmão. É só tu ir na delegacia. O cara me atropelou ali, velho. Você tem um dinheiro pra tratamento aí, velho. Acabei de gastar. Não é mais só você ir lá falar com o cara, não, velho. Ninguém é médico aqui não, meu camarada. Amigo, olha pra minha cara. Eu sou branco, pode te fazer empréstimo. Você não consegue arrumar algum lugar pra trabalhar. Mas é só emprestado te devolver, rapaz. Eita, zoada. Sai da frente, meu filho. Não gosto de duro, não. Caralho, é o grilo, velho. Vambora. Vem comigo. Posso bora, posso bora. Só ligar. Morreu, morreu. Tá bem? Caralho, velho. Alguém tem dinheiro pro tratamento aí, rapaziada? É o karma, velho. Dinheiro pro tratamento alguém tem? Olha aí, ó. Você é louco. Ninguém pagou eu, velho. É dois mil reais, velho, o tratamento vai ter. Meu irmão. De rosa, é o seguinte. Vamos começar hoje o seu tratamento sobre a vida. Mudança de vida, irmão. Meu oito tá cinza. Pra você ser uma pessoa melhor. O que que é seu oito tá cinza, mano? Eu tô passando fome. Tá. Então já manda os dois mil que a partir de agora você vai comer só do bem e do melhor. Posso ir bora. Só duro, hein? Oxe, vai de bora, catigoso. Cadê, meu camarada? Pera aí. Como é que é mesmo? Oxe, eu sei não. Envia dois mil aí, meu mano. Enviar, né? E aí, velho? Se liga. Cadê minha entrega? Cadê minha entrega? Cadê minha entrega? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai de perto, velho. Tá pra ser meio duro aí a pé. Quer garona não, Dava? Dava aí deve ser sua, né? Da empresa não, né, ô? Nada, roubada também. Tamo junto, velho. Fica com Deus. Envia dois mil aí, Relíquia. Envia dois mil. Bossa embora, bossa embora. Agora você começou. A primeira coisa que eu quero que você aprenda, mano, aqui na cidade é sobre força, atitude e poder de fala. Você tá entendendo que sempre que a gente tá no meio, a gente tem que tomar atitudes e se você não tiver o poder de fala, você tem que construir seu espaço? É verdade. Eu preciso saber se você é um cara de atitude. Primeiro. Primeiro. Com certeza. Então vamos ver, então, se você já entendeu o que eu tô te falando agora, nesse momento. Eita, uéb. Uma peixeira. Vai matar peixe? Você entendeu o que eu te passei agora? Entendi, meu parceiro. Ali, ó. Acho que do caminhão entendeu o primeiro que eu sei ainda. Mas é isso aí. Vambora. Vem andando comigo. Vem andar que tem muito ensinamento. Bossa embora, bossa embora. Entra na van do otário. Rápido, rápido. Já desce, já desce da van. Caralho, que porra esse cara tá de... Já desce, de volta. Já desce que aqui lombrou. Já desce, parceiro. É nossa van. Não vai roubar a nossa van, não. É, louco. Não tem ninguém. Vão de rosa. Vão de rosa, que aqui já lombrou. Parou. Pica mula. Pera aí, pô. Pera aí, eu pensei que era a minha. Pera aí, deixa eu... Pera aí, deixa eu... Pera aí, deixa eu... Nossa vó. Vambora, vambora. Isso aí é tropa. Não dá pra mexer com tropa. Eu faço. Foi mal aí, foi mal aí. Vambora. Vambora. Mano, fodeu minha saúde, tá... Abaixo de zero, véi. Mano, primeiro, por que que você tá igual um louco, véi? O que? Eu sei não. Enganei, otário. Enganei, otário. Oxi, oxi, oxi. Colocaram um roupão aí, ué. Meu irmão, o cara com uma catinga de sovaco. Ô, parceiro. Quero carona não, véi, véi. Vai embora com essa van de duro aí, véi. Eita. Não. É, mas aí você apontou a arma e não tem como roubar mais, né? Ô, amigão. Ô, amigão. Ô, amigão. Você tenta roubar a nossa van e quer chamar a van de duro ainda. Ué, mano. Tá ligado, né? Você quer falar alguma coisa ainda, irmão? A van é tua. A van é do emprego. Roubaram a van do mano ali, véi. Que isso? Ô, eles tão armados aí, véi. Se você não tiver arma, é melhor você só aceitar, véi. Ah, é? Porra, que foda, viu? Aí, ó. Bossa embora. Bossa embora. Aí tem que ver ele pegar na minha nave aqui. Vambora. Aí, ó. Aí você já entrou no B.O. Aí, ó. Entrou no B.O. Ah, nossa. Porra. Não, não desça o Tzmai. Um desça o Tzmai. Sérião, sérião. Ai, ai, ai. Vou rodar. Pô, galera. Tá sem bala, galera. Desculpa aí, véi. Mano, eu não quero carona não, véi. Tô vendendo o curso. Duro aqui, véi. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo, véi? Fala, irmão. Pobre do caralho. Pobre. Hã? Esse cara aqui, ele tá aprendendo um pouco mais sobre a vida, irmão. Quer aprender também? Como é que faz essa parada? Dois mil o investimento. Ixi, tô fora. Só fica com Deus. Opa, irmão. Quer aprender um pouco mais sobre a vida? Dois mil. Bora. Manda aí. Calma, deixa eu ver aqui. Oxi. Fala, bora, meu irmão. Toma aí pra tu lixar ta unha, bicho. Quer destruir nosso negócio aí, é? Não, pera aí. Isso aqui não vai dar não, irmão. Se liga. Eu vou fazer o seguinte, então, mano. Eu tenho 1.300 aqui. Só fica com Deus. Deu 1.300. Não, pô. Calma aí. Não, não. Os Maduro dorme. Tá parecendo o Vale, mano. Tá igual o Vale, mano. Não, não. O que que aconteceu aí, Metropolis City, véi? É, irmão. Isso morre, né? Eita, falei besteira. Fala. Que que te machuca? Meu irmão, a gente tem que sair desse alvoroço aí, véi. Tá muito cheio as paradas. Vai tirar pé aí, mano. Tô não, pô. Eu tô de motoca. Ah, demorou. Poxa, ainda tem que achar um carro. É, relaxa que já tá perto aqui. E apoio? Ué, eu tô, eu tô com um carro cheio de coisas ilícitas. Você tem carro? Se quiser eu vou embora. Tem Havan. Cadê? Do emprego. Aonde que é? É aqui, ó. Oxa, é voltando. Bora lá? Bora. Bora. Tu também tem, hein? É porque tá longe, né? Ah, não. Aqui do lado, ó. É na caixinha verde. Abre o teu mapa aí na mochila. Como é teu nome, hein? Levi. E o seu? É, o meu é Henrique. Henrique. É. Pode pá. Vamos simbora, começar a nossa trajetória. É isso. Tá quantos anos aí Henrique? Aqui, vinte e dois. Tá rindo por quê? Ah, caralho. Pode crer, pode crer. E lá, você tem quanto? Não, não, não. Pode deixar. Vambora. Heróis. Henrique. Precisa... A gente passou. A gente passou. A gente passou. Ah, mano. E aí, véi? Oxa. Trai. Vou pegar a vanda aí mesmo. Bora, bora, bora. Ô, valeu, hein, mano. Valeu pela força aí, véi. Obrigado. Tamo junto. Quer a carona? Quer a carona? Pode crer. Pega uma van aí pra você. Nossa, tá sem gasolina. Esse cara... Esse cara... Tá sem gasolina a van do cara. Ué, eu tenho que culpar a comida, véi. Eu tô passando mal. Você tá com mais quanto de dinheiro aí? Mil real. Beleza. Mil reais, cara. Você consegue fazer muita coisa na cidade. Muita coisa. Mentira. Sério. O quê? Só de gasolina é 500. Mas aí você tá andando comigo. O coach mais procurado da cidade. Nossa. Caramba, tio. Que tio, porra? Você não tem 22 anos, cara? É, Levi. Foi mal, bro. Eu tenho 22 anos aqui, porque lá... Lá é outra história, não é parceiro. Ai, caralho. Onde é que... Aqui você tá andando? Exatamente onde o prefeito anda. Onde a galera que é pica anda. Tá me entendendo? Eita, desculpa aí. Mas aqui você esqueceu que tá comigo, pai. Oxe, mas eu... Como é que eu vou comer aqui? É... Olha aí, ó. Olha, ó. Olha, ó. Olha o joshibibi. Vem comigo. Bora simbora. Pera aí. Pera aí, porque... Se eu entrar no carro, aí para de comer. Pera aí, Vi. Não é, mas só você parar de comer, entrar no carro e depois voltar a comer, velho? Tá só 10. Olha, 10, 9, 8. Bem pouquinho. Poxa, é só para voltar a enxergar, mano. Eu tô... Tô tonto. Meu Deus do céu. Agora... Eita, gota. Enchei a minha barriga todinha. Tá ligado, irmão. Tô te falando, velho. Seus dois mil já valeu a pena ir. Pra começar. Projetinho, né? Projetinho. Exato. Agora o que a gente precisa é de uma lockpick, irmão. Pra começar o negócio, tá entendendo? Oxe. Eu sei onde é que eu arrumo por mil real. Onde? Deixa eu ligar aqui pro... Pro doido. Liga aí. Eita, como você telefone? Tem um aí? Caralho, meu irmão. Porra, mas esse dois mil ficou muito barato, velho. Não. Não, mas eu te passo de novo. É porque, olha, eu tô de roupão. Será que você me entende? Entendeu? Você já sabe o que aconteceu, né? Tô de roupão. Não entendi, não. O que que tem a ver que você tá de roupão? É... Eu de irmã aí, né? Ah. Eita, os dois irmãos ali, ó. Hum. E aí, Joshi Bibi? Ah, velho. Eita, não. Eita, não. A gente tem que pegar a lockpick do bombado. O foda é que cadê o bombado, mano? Oxe. O que é que... Tem o que aqui? Aqui é a garagem, pai. Aqui é onde eu vou catar ali meu carro. Tem um cara aí dentro. Esperar aqui, é? Fala que meu carro foi embora! Fala do meu carro! O carro expirou. Acessar dados. Acessar dados. Expira em 1 de fevereiro de 2024. Hoje é dia 31. Expira daqui... Ixi! Ixi! Passeiro, tá sem carro. Tô a pé, papai. Tá sem carro. Eita, desculpa. Ei, madame. Foi mal. Quer aprender um pouco mais sobre a vida ou não? Uxi! Vou dar uma lojinha aí. Tá vendo? Bojinha. Ensinamentos da vida. Você tem um busão pra entrar e uma BM. Nunca entre no busão. A vida quer te ensinar sobre isso. Você é louco? Não sei nem pra onde tô indo. Tá sequestrado, madame. Escuta aí, ó. O vulgo Justin Bieber. O homem das palavras. Tirar uma foto? Justin. Foto? Foto? Pra que foto? Justin. Mano, entendi nada. Não tem foto não. Uma foto com o Justin Bieber? Não, não. Não é Justin Bieber não, viu? Tchau. Valeu, gente. Grande, grande. Eu percebi sua atitude no começo já. Você queria ver de qual é a dela. Como ela é maluca, você já falou tchau, né? Pra ela descer do carro. É. Eu tô aprendendo. Tá vendo? Pode crer. Eu preciso ir no hospital de novo, véi. Senão eu vou desmaiar. Eita. E eu também, ó. Você não tava no hospital agora, véi? Não, mas eu peguei tratamento não. É porque eu acordei lá, sabe? Eu só me lasco, véi. A vida é triste. Qual que é seu nome mesmo? Henrique. Henrique, tá aí. Vulgo Medeira. Medeira? Que que é Medeira? Meu apelido. De que? De que? Henrique é meu nome e Medeira é meu sobrenome. Ah. Então não é seu vulgo, é seu sobrenome, né, Henricão? Deixa eu te falar aqui, véi. Você consegue ficar dentro do carro aí com ele trancado? Com certeza. Mas é porque eu tô precisando também. Não, mas pode ir lá. Relaxa. Eu fico aqui. Ah, e depois quando você for, eu te espero, né? Tranquilo aí, véi. É ruim. Através, por cento. Justo. Ah, mano, caraca, não é possível que esse lance… Esse moleque já deu só prejuízo, meu irmão. Porra. Que isso, véi? Obrigado.